Que tal deixar o seu lar ainda mais alegre? Se você sempre teve vontade de ter um cãozinho, chegou a hora de levar um pra casa, um amigo. Conheça agora três pets que estão pra adoção no Cepreade. Se você quer adotar um cãozinho de porte pequeno, o Bob é o candidato perfeito. Simpático e bastante sociável, ele está prontinho pra morar no seu lar doce lar. Com a turmalina, não tem tempo ruim. A fêmea é bem agitada e adora brincar. Se você tem outros animaizinhos, fique tranquilo, porque essa garotinha curte demais novos amigos. A Laika é uma fêmea super dócil e brincalhona. Com a idade mais avançada, ela está doida pra ganhar um lar definitivo. Que linda! Todos esses cãezinhos que você conheceu agora estão castrados, vacinados, vermifugados. Então, abra o seu coração e faça uma adoção de um animalzinho lá do Cepreade.